Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou mostrar essa panela elétrica de pressão modelo Master Coker 3 litros da marca Mondial. E pra quem se interessar, vou deixar o link na descrição de onde comprar com um preço bem bacana. Eu amo panela elétrica de pressão, já tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro a minha e uma igual que compramos para minha mãe. Vou deixar o link do vídeo nos cards e também na descrição. E hoje estou mostrando esse modelo da Mondial que compramos para minha sogra e que possivelmente vou comprar para mim também, pois um é muito pouco. A panela vem com guia rápido de receitas, manual de instruções e certificado de garantia, colher para servir, copo medidor, cabo de alimentação, cuba com revestimento antiaderente. E as medidas aproximadas da cuba são 18 cm de diâmetro interno e 12 cm de altura. Já a panela mede aproximadamente 30 cm de altura por 29 cm de comprimento. Ela também vem com esse coletor de vapor que recolhe a água condensada durante o funcionamento. E essa é a válvula de controle de pressão. Seu painel de controle conta com 14 funções, dentre elas refogar e fazer com gin, que achei muito bacana. Fiz e gostei bastante do resultado. Para abrir ou fechar é só girar a setinha para a opção desejada. Cadeado fechado significa panela travada e cadeado aberto, panela liberada. Agora vamos para as funções dela. A função aquecer mantém a temperatura do alimento já preparado a 70 graus por até 8 horas, sem queimá-la. Caso não deseje é só pressionar a tecla aquece barra cancela para cancelar a função. A função manter pressão pode ser utilizada para alimentos definidos por nós. Por exemplo, quero cozinhar uma cenoura por 5 minutos. É só escolher essa função, escolher o tempo e pronto. O tempo mínimo é de 1 minuto e máximo de 99 minutos. A função refogar é indicada para o preparo de temperos ou engrossar um molho ou sopa. O tempo mínimo é de 1 minuto e o máximo 10 minutos. Só tome cuidado para não passar no ponto. Coloquei o alho e deixei por 5 minutos. E aí aconteceu isso. A função ajuste fino serve para você escolher uma programação de tempo entre o mínimo, médio e máximo. Como por exemplo, para preparar legumes temos os seguintes tempos. Mínimo 10 minutos, médio 20 e máximo 30 minutos. É possível também selecionar o alimento e aumentar ou diminuir o tempo desde que fique no intervalo do tempo mínimo e o tempo máximo. Para exemplificar, selecionei arroz, aumentei o tempo usando a tecla de mais. E para selecionar a função de outros alimentos, é só pressionar a tecla função e escolher o alimento desejado. Lembrando que eles também possuem a função de ajuste fino, onde você pode escolher entre 3 tempos já pré-programados. Por exemplo, o macarrão. Possui tempo mínimo de 5 minutos, médio de 8 minutos e máximo de 12 minutos. E por fim, temos a função timer, que retarda o início do cozimento por até 24 horas. Para usar essa função, pressione a tecla timer e escolha o tempo desejado. Mínimo de 30 minutos e máximo de 24 horas. Por exemplo, quero que o feijão fique pronto daqui a 1 hora. Para isso, é só escolher a função timer e depois o alimento desejado. No meu exemplo, é o feijão. Logo após, o timer começará a contagem. Para usar a panela de pressão pela primeira vez, é recomendável lavar todas as peças. Depois, coloque o alimento desejado e fique atento à marca indicada no interior da cuba, para que não ultrapasse e comprometa a funcionalidade do aparelho. Gire a válvula de pressão para o lado pressurizar, que fica do lado direito da panela. Feche a tampa, selecione o tempo e prontinho. Ela levará alguns minutos até atingir a temperatura e a pressão ideal. E só então que o timer começará a contagem. E ela fica assim durante o processo, totalmente silenciosa. Quando finaliza o processo, ela emite um bip de aviso. Para fazer feijão, eu usei a receita que vem no guia como orientação. Só que coloquei um copinho de feijão para meio de água. E depois, configurei o tempo desejado e ele ficou assim, cozidinho. Para o arroz, fiz a mesma coisa. Usei o guia de receita e também usei a função refogar, para preparar o tempero. Só fique atento ao tempo, pois coloquei 5 minutos e como viram no início do vídeo, passou do ponto. E após os 10 minutos, o arroz ficou assim, bem rápido de preparar e bem saboroso. Depois, eu fiz carne cozida. Primeiro, eu tentei usar a função refogar. Mas não achei muito prático, pois eu repeti a função de refogar por 10 minutos, por 2 vezes e não ficou como eu gostaria. Então, eu optei em transferir a carne para uma panela comum e dar uma leve dourada. E depois, transferi novamente para a panela de pressão. Completei com água até cobrir a carne. Fechei e configurei a função carne 40 minutos. Depois do tempo programado, retirei a pressão e o resultado foi esse. Ficou ótima, bem macia. E por fim, testei essa novidade para mim, que foi fazer pudim nela. Gente, eu achei incrível a praticidade de fazer um pudim tão rápido e ainda ficar muito seguroso. Em breve, vou postar os detalhes de como fiz essa receita, que também veio no guia de receitas da panela. Para fazer a limpeza, é muito simples. Certifique que a panela esteja desligada. Depois, você retire o disco interno de vedação, puxando o pino central com cuidado. Retire o anel de silicone, a válvula de controle de pressão e lave todas as peças. Caso a cuba fique com algum alimento grudado, é só deixar de molho por alguns minutos. E depois, lavar com a esponja do lado macio. E o melhor de tudo, todas essas peças desmontáveis podem ser lavadas na lava-louça também. Somente o recipiente interno da panela deve ser limpo, com um pano macio e umedecido para não riscar. E para essa parte da panela, você pode usar a ponta de uma escova para facilitar o processo. Depois das peças secas, monte-as corretamente. E prontinho! Gente, eu gostei muito dessa panela elétrica. Ela é muito bonita, fácil de fechar. Seu painel de controle é simples e intuitivo. Enfim, ela é bem prática e funcional. Sem contar a função para pudim, que eu testei e amei. Que em breve vou postar aqui no canal. E lembrando, para quem também gostou e se interessou em comprar uma, vou deixar o link na descrição de onde comprar. Como a capacidade da panela são de 3 litros, ela é relativamente menor comparada com uma de 4 litros acima. Por exemplo, a minha, que é de 4 litros, da marca Fun Kicking, que eu também amo. Tem resenha dela aqui no canal. Como eu desejo uma outra panela elétrica, eu vou optar por esse modelo de 3 litros, que vai me atender muito bem. Então é isso, pessoal. Espero que possa ter ajudado a esclarecer todas as dúvidas sobre essa panela de pressão da Mondial. Obrigada por assistirem, permaneçam com Deus e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho